O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, disse que a FPA vai apoiar o projeto. Acompanhe o que o deputado disse. Nosso agro é campeão na produção de alimentos, de fibras também, mas produz energia, bioenergia. A partir da nossa matéria-prima, bagaço à cana, casca e palha de arroz, rejeitos da toda atividade de silvicultura, nós produzimos energia da biomassa, a bioeletricidade, mas produzimos também biocombustível. O nosso etanol, que vem do milho, que vem da cana, que vem de outras origens também. O biodiesel, agora virá o biometano, o biogás. Esse projeto, combustível do futuro, enviado pelo governo à Câmara, tem nosso entusiasmo. Amplia a mistura de etanol de 27% para 30%. Vai ampliar a mistura do biodiesel. Cria referências para o combustível sustentável da habitação, da aviação, que vai ser produzido a partir do nosso etanol. Ou seja, biocombustíveis garante combustíveis renováveis na nossa matriz. E isso faz do Brasil vanguarda nesse segmento. Vamos acompanhar, a FPA vai apoiar a tramitação do combustível do futuro para que rapidamente seja votado na Câmara dos Deputados.